Já brincou já. Foi. Acabou o carrinho, filho? Ah, dá. Guardar, dá por mão, guardar, dá por mão, guardar. Acabou? Acabou. Do que você vai brincar agora? Ajo. Mostra pra mamãe como é que você pediu por mão pra brincar com o carrinho, mostra pra mamãe. Por favor. Não, é por favorzinho. Ajo. Como é que é? Por favor. Por favor, filho. Vamos lá, ciumento, irmão, né, filha? Fala assim pra eles, só um pouquinho, irmão. O que o papai tá fazendo? Vídeo. Vídeo? Com quem o papai tá fazendo o vídeo? Quem que você ganha? Ajo. Tem que pedir. Vamos brincar de outra coisa? Vamos brincar de outra coisa? Beleza. Ajo.